Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo neste canal. Quis aproveitar assim essa maquiagem belíssima que eu gravei lá pro Instagram pra vir falar de coisas belíssimas, pra vir falar desse rolinho aqui que se chama rolinho da beleza ou rolinho de quarto. Se ele for verde, o nome é rolinho de Jade. E aí eu vi muitas blogueiras, muitas influenciadoras, né, assim, com o negócio que eu falei, que diacho é esse, que eu preciso testar esse belíssimo desse rolinho da beleza. E aí, esses dias atrás eu comprei, se eu não me engano, foi R$29,00, R$29,99, tá? E aí eu comprei e eu venho há um tempo usando pra realmente testar. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, ele é assim, vem com a parte de cima e vem a parte de baixo menorzinha. Ele é basicamente, ó, pra você fazer massagem no pescoço, no rosto, ó, na região da olheira. E é claro que você não vai passar por cima de toda essa maquiagem, mas ele é muito legal pra quando você passar um hidratante no seu rosto ou quando você tiver com aquelas máscaras, sabe, de hidratação no rosto, você ir massageando, ó. Antes de dormir também, pra ativar a circulação, você fazer uma massagem. Quando você acordar, né, fazer a massagem pra desinchar. Bom, vamos lá que eu vou explicar cada coisa desse rolinho, cada coisa que ele ajuda, não é que ele faz, ele ajuda, tá? Bom, começa pela massagem, né, que ele faz. E a gente sabe que com a massagem, o que vai acontecer? Vai ativar a circulação do local que a gente tá massageando. E ativando a circulação, a gente vai ter a parte maior de nutrientes naquela área. Ou seja, aquela área vai receber mais nutrientes. Recebendo mais nutrientes, vai conseguir melhorar a elasticidade da pele, vai conseguir melhorar a aparência da pele, o brilho, né, o vício. Aquela pele vai ficar mais nutrida. Vai fazer também uma drenagem linfática por causa do movimento, ó. O rolinho vai te ajudar a fazer uma drenagem linfática no seu rosto. Consequentemente, né, o seu rosto vai dar uma bela desinchada. Por ele ser geladinho, ele também vai ajudar a desinchar mais o seu rosto. E com tudo isso, com tudo isso, a nossa pele vai agradecer. A pele vai agradecer. O seu rosto vai ficar mais bonito, mais hidratado. Não vai fazer milagre, tá, amigas? Não é nada assim, nada milagroso. Mas vai ajudar. Quando a gente passa um hidratante facial, a gente fica ali massageando com as mãos, né. Isso aqui vai cumprir esse papel. Só que as nossas mãos são quentes. Ele é geladinho. Então ele já vai ali, é... Ele já vai ali desinchar o nosso rosto, né. E uma coisa que eu super indico pra vocês é deixar ele guardado na geladeira. Porque daí ele vai ficar mais geladinho. E aí vai ajudar muito mais, principalmente quando você acordar, você fazer a massagenzinha, vai ajudar demais a desinchar o seu rosto. Esses dias atrás, eu tava com uma linha bem aqui, assim, ó. Sabe aquelas linhas de expressão que quer começar a aparecer? E aí, o que que eu fiz? Sem nada, sem usar nenhum creme. Eu fiquei todo dia fazendo isso aqui. Editando vídeo e fazendo isso aqui, onde a linha tava aparecendo. E reduziu a aparência da linha. Juro pra vocês, reduziu a aparência da linha. Por quê? Porque ativou a circulação daquela região. A região massageada recebeu mais nutrientes. Então melhorou o colágeno da região. Melhorou ali a elastina. Então ajudou a reduzir. Claro que se a sua linha de expressão já é mais profunda, já é mais antiga, não vai fazer milagres, né? Mas se você viu que tá surgindo e você focar na massagem, vai ajudar. Porque aquela região vai receber um pouco mais de nutrientes, tá? Por conta da massagem. Poderia ser uma massagem com as mãos. Mas isso aqui desempenha o papel muito bem. E ele super encaixa, ó. E ele é geladinho. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Se você ainda não conhece esse rolinho, experimenta. Vai que você gosta. Eu fui de curiosa testar, experimentar. E eu super gostei. Eu deixo ele do lado do meu computador. Num lugar onde não bate sol, pra ele ficar sempre geladinho, né? Ele já é geladinho, por ser uma pedra. E aí quando eu quero ele mais geladinho, eu deixo ele na geladeira. No dia a dia, eu deixo ele ali do lado do meu computador. Por quê? Às vezes eu tô no computador trabalhando, cato ele e fico fazendo assim, ó. Gente, é muito fino isso aqui. É muito fino, migas. Sério, ó. Bom, essa foi a resenha desse produto. Gente, não sei se vocês perceberam, mas a minha voz tá meio estranha. Eu tô assim com a garganta arranhando bastante hoje. Mas mesmo assim, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já testou, me conta. Como eu disse, não vai fazer milagres, mas vai ajudar, né? E tudo aquilo que ajuda a rejuvenescer a nossa pele, a gente gosta. Nem que seja assim o mínimo do mínimo. A gente usa, né, migas? A gente gosta. Então, experimentem. Aí depois me digam o que vocês acharam, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrita. E eu vejo vocês lá no Instagram. Essa make tá lá no Instagram, tá bom? Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.